Música Bem-vindo ao Mais Chopeia do Précio Especial No programa de hoje eu quero falar sobre duas séries que foram lançadas mais ou menos recentemente pela Netflix Duas séries super-heróis, que é O Justiceiro da Marvel e Os Titãs da DC Os Titãs já tinham sido lançados no canal de streaming da própria DC nos Estados Unidos Lá no final do ano, não sei se foi em novembro, dezembro Foram 11 episódios Depois no comecinho, acho que foi meados de janeiro Eu já nem lembro mais, já faz um tempinho que eu assisti Faz uma semana que eu terminei Ele foi lançado na Netflix E O Justiceiro foi lançado agora na última sexta-feira Que embora eu não tenha lido nenhuma notícia que a série foi cancelada Ela, sem contar spoiler, mas ela tem uma Ela tem um fim Ela tem uma ideia de final muito mais finalizado Séries finale Do que teve na primeira temporada E Titãs é uma série que vai ter continuidade Estou falando que O Justiceiro vai ser cancelado Porque todas as outras séries da Marvel e Netflix foram canceladas Falta só Jessica Jones Que já foi gravado e provavelmente vai ser a última temporada também Porque tudo isso A Marvel está migrando também para um canal próprio de streaming Que vai começar nos Estados Unidos Disney Disney Plus Alguma coisa assim Então Vai cancelar Vai acabar A ideia da Marvel e Netflix Que durou 5 anos Com séries Que teve seus altos e baixos Mas eu acho que a média É uma média É uma média alta Uma média Média alta pelo menos Ela não foi tão desastrosa Como Como algumas pessoas Gostam de ver Pelo menos não para mim Eu gostei de todas as temporadas Algumas mais Outras menos Mas enfim Ah, e eu tenho a possibilidade também Dessas séries serem Serem Continuadas No No canal de streaming da Disney Mas isso provavelmente A gente só vai saber em 2020 Quando se Ficar formalizado Esse novo canal E Vamos torcer Para que A Disney não venha Com um canal de streaming Para o Brasil Assim como a DC também Não pode vir E tudo seja vendido Para a Netflix Aí a gente mantém Só um canal Só fica pagando Uma Um canal de streaming Senão Vai ser Vai ser impossível Vai ser tipo TV a cabo Você vai gastar Rios de dinheiro Para assinar todo Assinar Disney Assinar A DC Assinar Netflix Assinar O Lua Assinar Amazon Acaba saindo mais caro Do que Do que ter a TV a cabo Mas enfim A discussão Não é sobre isso Eu quero falar sobre O Justiceiro E sobre os Titãs Vamos começar Com O Justiceiro Essa segunda temporada Eu gostei bastante Da primeira temporada Ela tem Uma discussão Bastante interessante Sobre as consequências Da guerra Qual é o papel Dos soldados Depois que eles saem Da guerra E como que eles Como que eles vivem No mundo comum Eles são aceitos Não são aceitos Eles vão Ganhar dinheiro Com o que aprenderam Com a indústria da morte Ou não Bem A primeira temporada Ela fica Ela fica rondando Esses temas Focando principalmente No grupo Na formação De grupos paramilitares Que são contratados Pelo próprio Estados Unidos E eles são Digamos que Nada humanistas Enquanto na segunda temporada Eu acho que O plot principal É discutir Sobre o trauma O trauma Ainda desses soldados Principalmente Dos soldados Que não vão Acabam não entrando Para esses grupos paramilitares Mas ainda assim Eles são Completamente Pares da sociedade Não conseguem mais Se encaixar na sociedade A política americana Mostra que Não existe reinserção Principalmente Para as pessoas Mais pobres Que são aquelas Mais afetadas E são aquelas Que mais precisam Participar da guerra Para receber um salário E alimentar sua família Então a gente tem Trabalhando com esse trauma Entre os Ex-combatentes A gente tem o trauma Da Madani Que foi Levou um tiro na cabeça No final da primeira temporada E agora ela está se recuperando Mas O Billy Russo Ele sobreviveu Ele sobreviveu em coma Inicialmente Mas que foi melhorando No decorrer dos meses Pré-seriado E ela está com medo Que ele acorde E se arrependendo De não ter matado O vilão E o próprio Frank Castle Que está tentando viver Sua vida Uma vida comum O seriado O seriado tem Três episódios Eu acho que Três episódios Ele tem Traz aquele mesmo problema De Da história acabar Ficando lenta O desenvolvimento Dos personagens Eles não precisavam De três episódios O primeiro arco É principalmente Do Billy Russo Esse arco De recuperação De ele De ele tentar Recuperar a memória Ele não sabe O que aconteceu A última lembrança Que ele tem É de ainda ser amigo Do Castle No Enquanto ele estava No exército Antes de entrar Para aquele grupo Extremamente violento Ainda Não lembro bem Se era no Iraque As ações Do grupo Do grupo militar Então Ele está Ele está bastante confuso E ele é ajudado Pela psicóloga Que tem um tipo De síndrome de Estocolmo E acaba se apaixonando Pelo seu Pelo seu paciente É a mesma A mesma coisa Que acontece Com a Arlequina Em relação Ao Coringa Deve ter outro nome Não é síndrome de Estocolmo Que isso acontece Com as vítimas De sequestro Mas É uma É uma coisa semelhante Se vocês souberem o nome Comentem aqui Que eu deveria ter pesquisado E acabei não pesquisando Como que se chama Mas enfim Esse é um arco Que vai se transcorrer Até o final Da temporada Mas é um arco Que o Frank Castle Ele tem Ele participa Intensamente Em alguns episódios Mas Essencialmente É um arco Do Billy Russo Com a Com a Agente Da Dina Medani Um arco Que eu achei Meio fraco Na verdade Eu gostei de algumas coisas Mas ele se estende De forma Completamente exagerada Eu acho que nem o Billy Russo O Ben Barnes Nem a Amber Rose Que faz A Dina Eles Conseguem Trazer A profundidade Traumática Dos personagens E Você acaba Não comprando A ideia Dos dois O outro arco Que eu acho Muito mais legal É o arco É um arco novo Que vai Vai ser introduzido Nesses três primeiros episódios Que parece um filme Se vocês ficarem Só nesses três Acho que já vale Bastante a pena Frank Castle está num bar Ele tenta Ter uma vida comum Até começa A se interessar Por uma personagem Que é a A A A bartender A garota Que trabalha no bar Mas aí Aparece uma Uma outra garota Mais jovem Que está sendo perseguida Por algumas pessoas estranhas E ele resolve Interferir Para salvar a garota E aí Mortes Atrás de mortes Temos Ele mata Umas 13 pessoas No bar Ocorre Bem Tudo dá errado E a história Vai Vai se desenvolver Até eles Ficarem presos Dentro Do departamento De polícia Da cidade Que é uma cidade Pequenininha E essa Esse departamento Ele vira Meio que um bunker Para se proteger De um exército De mercenários E esse exército De mercenários É Liderado Por um cara Que parece Que fugiu De um dos Que é um dos personagens Da série do Preacher Ou das histórias Do Preacher É um ex-supremacista Se é que isso existe Que se arrependeu E encontrou Jesus E só que Ele encontrou Jesus A partir De um grupo Que gosta De usar As habilidades Dele Para trazer A paz No formato Que eles querem Bem A história Desse personagem Ela vai Se desenvolver Em um dos últimos episódios Da temporada Durante Toda a temporada Ele é simplesmente Aquele perseguidor implacável Do Castle E da garota A Rachel Inicialmente Rachel Depois ela tem vários nomes Ela também não é uma garotinha Tão inocente assim Mas é uma história legal Eu gostei Gostei bastante No fim A gente tem até um envolvimento Político Bem de leve Que Basicamente O cara É uma ferramenta Para Para Alinhar o status Com o Político De determinada família Super rica Dos Estados Unidos Mas nesses três Primeiros episódios A gente tem uma Grande homenagem Ao filme Assalto à décima terceira DP E é Super legal Super envolvente Você Compra Todos os personagens Em paralelo Tem aquela historinha Do Billy Russell Ele fugindo E tal Mas Isso A gente pode até tirar Da história E pensar só nesse Assalto à décima terceira DP Eles vão para Nova York E aí Os dois plots Vão acabar se entrelaçando Em Nova York Mas eles Desenvolvem Uma relação Que vai me lembrar Outro filme Vai me lembrar Aquele clássico filme Que é muito legal Se vocês não viram Assistam A gente tem o Jean Reno Com a Natalie Portman Ainda novinha O filme é de 1994 Com uma relação Que alguns E até tinha Essa ideia O diretor Uma ideia Meio sexualizada Mas Pra mim É uma ideia É uma relação Muito mais paternal Entre Um assassino E uma garota Que basicamente Não tem os pais A história vai se transcorrer Nesses dois arcos Que vão acabar Se entrelaçando Eu gostei bastante Do arco Da temporada Que se fosse Focado só nesse arco Eu acho Que teriam apenas Seis ou sete episódios Iam ser Bons seis ou sete episódios No entanto Tinha que trazer O retalho de volta E foi Meio fraco Essa Essa história Do retalho A tentativa De inserir Ao mesmo tempo Fugir de temas Mais Politizados Como foi Na primeira temporada Enfraqueceu O roteiro Estender A história Pra além Do que deveria Pra encaixar Em três episódios Enfraqueceu O roteiro E aí Mesmo a violência Que Ela é legal Ela é empolgante Nos momentos Que acontecem Ela é irregular Então se a gente tem Os três primeiros episódios Bastante intensos Essa intensidade Ela cai Vertiginosamente Nos próximos episódios No quatro Cinco Pra se levantar Ter alguns pontos Até chegar em picos Só pro final Da temporada E Bem Isso vai acabar Desagradando mesmo Aquelas pessoas Que não queriam ver Nenhum tema Muito profundo Na história Do Justiceiro Queriam só ver Violência Então você não vê Nem a violência Nem uma discussão Um pouquinho mais Um pouquinho mais Intensa Como aconteceu Na primeira temporada Outra coisa Que me incomodou Foi Principalmente Pro final Que eu fui perceber O sangue digital Eles utilizam Aquela Efeito especial De sangue digital Que fica muito tosco E é isso A segunda série Que eu queria falar É dos titãs Que vem com uma pegada De tentativa De ser mais adulta Simplesmente Por ser mais violenta E ela Consegue empolgar Em determinados pontos Mas Parece que A primeira temporada Ela não terminou Então ficou com aquele gostinho De É sério que vocês vão terminar No meio da temporada Bem O que acontece É que a gente Acompanha Principalmente Eu acho que dá pra Levantar Três personagens Que são Bem desenvolvidos O Dick Grayson Que abandonou O manto do Robin Ou pelo menos Está tentando abandonar Ele começou a ser policial Em Detroit E Ele quer Quebrar o ciclo De violência Que o Batman Ensinou pra ele E agora Ele não consegue Não ser extremamente Violento e mortal A gente tem A Ravena Que é uma criança Que teve os pais Que Tem uma dupla personalidade Na verdade É como se ela fosse Assombrada Por uma Entidade maligna Que Traz esse poder Sombrio Pra ela É Eu sei qual que é o lance Eu leio as histórias Mas Na série Você Se você não souber Nada sobre a série É isso Que você Que é apresentado Pro espectador Aquele lance De filme de terror De um personagem Que precisa ser exorcizado A mãe Da Ravena Acaba Morrendo E aí Ela tem que Ela tem que fugir E é assim que eles vão O Dick Grayson E a Ravena Vão se encontrar E o Dick Resolve Meio ao contra gosto Salvar a garota E investigar Qual que é Qual que é Da garota Quem que ela é E por que que tem gente Indo atrás Da Indo atrás dela E do outro lado A gente ainda tem A Estelar A Coriander Ela não tem o nome De Estelar ainda Que é uma mulher Sem memória E a única coisa Que ela lembra É que ela tem que ir Atrás da Ravena Por algum motivo Bizarro Esses três personagens Vão acabar Se encontrando E se reunindo Formando um grupo Que outros personagens Vão se Vão acabar Se juntando Uma que Eu acho que dá pra deixar Como spoiler Então não vou falar Quem que é Que vai aparecer mais Pro final da temporada E é uma Participação Bem legal E Até Uma forma De abraçar mais O O lado mais É super heróico Das histórias Do Do Titã Das histórias Da DC Existe o Mutano Que aparece Acho que No terceiro episódio É um garoto Que tá Fliperama E depois O quarto episódio É um que A maioria das pessoas Gosta Que é da Patrulha do Destino É um episódio Realmente Muito legal Que mostra Um grupo De personagens Completamente Excêntrico Que possui Habilidades Que podem até Se transformar Num grupo De super heróis Na verdade Eles vão ser Desenvolvidos Numa série própria E não sei Como que vai ser Tratado A relação Mas Sem entrar Em detalhes E sem fazer Paralelos Com os quadrinhos Embora de certa Forma faça Dá pra Quem não conhece Nada Dá pra fazer Um Tentar lembrar De uma mescla De X-Men Com um Quarteto Fantástico Fiquem com isso Na cabeça Que acho que dá pra Eles são uma família É bem legal E o Motano Vive entre eles E no fim Ele resolve Ele é o mais Humano Que pode se Misturar Entre os humanos Então ele acaba Indo Com a Rachel Com o Dick Grayson Se juntar Ao grupo Outros dois personagens Que aparecem E são bem desenvolvidos Em dois episódios Principalmente É a Rapina E o Columba Esses dois personagens Que são bem tosquinhos Nos quadrinhos Eu não gosto deles Mas que aqui Embora eles sejam toscos A representação deles O uniforme ficou Ele meio que não cola É um uniforme Bem feito até Que ia ser muito legal Encontrar essas pessoas Uniformizadas Em Comic Cons da vida Mas parece que ele é Meio deslocado da realidade Mas é uma questão De trabalhar os personagens E ver Na verdade Eles dentro De uma narrativa Que te convença Mas são histórias Bem legais O desenvolvimento Dos dois personagens É muito interessante E claro Que isso vai ser Melhor desenvolvido Na segunda temporada Que eu quero chamar De primeira temporada Parte 2 Junto a todas Essas Vários personagens Várias referências Com dois plots principais O Dick Grayson Tentando se Se reencontrar Tentando encontrar Uma personalidade própria Que não seja do Robin Que não seja A violenta do Batman Inclusive o Batman Faz umas participações Bem pontuais Sem mostrar o rosto Mas que é É legal E a Ravenna Que também tem que Tentar entender Quem que ela é Quem que é Essa segunda personalidade Ou esse demônio Que vive dentro dela E que tudo vai Se desenvolver Até chegar No último episódio Que é um episódio Bem bacana Eu gostei bastante Mistura Trabalha um pouco Com uma realidade paralela Que não é bem Uma realidade paralela Ele peca Por não Por não concluir a história Eu acho que Se você Todo o desenvolvimento Tudo que foi preparado Ao longo de 11 episódios Ao longo de 10 episódios Você quer alguma conclusão Você quer ver Alguma coisa sendo Encerrada E esse 11º episódio Ele peca muito Nisso Não se conclui Fica com aquela sensação De Sabe Das séries De 24 episódios Que a gente tem Aquele ato De A série começa em outubro E entra no hiato De dezembro Janeiro Fevereiro Sem nada Depois só vai voltar Em março Ou abril Você fica com essa sensação Com uma sensação Ainda pior Porque foram 11 episódios Foram lançados Agora No final de 2018 No caso Na Netflix Em 2019 A gente só vai ver No final do ano Os próximos episódios Não sei se vão ser 11 Para fechar Essa Primeira temporada Então Termine Conclua um arco E deixe Um gancho Para a próxima temporada Mas Eu acho que pecou Bastante Nesse final Outra coisa Que eu não gostei Também Foi Eu entendo A violência A violência Crua E Até para o Robin Faz Faz um certo Sentido Por Tudo que quer trabalhar Na psique do Robin Do Dick Grayson Mas Os personagens Eles matam Com muita facilidade Sem muitas Consequências Tirando o Gar O Mutano Que Pensa um pouco E reflete um pouco Sobre Uma morte Que ele provocou O resto Meio que está Não está nem aí E essa Falta de consciência Com a morte Acaba Pecando um pouco E tirando eles Dessa linha Super heróica Dos personagens Que querendo ou não Embora eles queiram Trazer uma temática Mais adulta Eles estão dentro De um universo De super heróis Eles Sem consciência Nenhuma Em questão de morte Eles nada mais São do que Justiceiros Ou Vigilantes Qualquer Que poderiam ser E deveriam ser Presos Não tem justificativa Para muitas As mortes Que eles Que eles causam E Bem Acho que é isso Gostei da série Ela me empolgou bastante Mas o último episódio Deixou muito a desejar E Bem Eu vou continuar assistindo Eu quero ver O que vai acontecer Mas vai ser meio chatos Esperar Um ano Para ver o que vai acontecer E é isso Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui Se vocês viram Justiceiros Se vocês viram Titãs O que vocês acharam Das duas séries E a gente conversa Nos comentários Até mais E bom seriado Tchau Tchau Tchau